Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, no vídeozinho de hoje tem uma coisa bacana pra apresentar pra vocês voltado aí pra tecnologia. Estou falando dos earbuds da Blitzwolf e cara, uma bela surpresa. Mas antes da gente começar esse vídeozinho, eu tenho que pedir pra você que ainda não é inscrito do canal, claro, se inscreva no canal. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o trabalho. O seu comentário é muito importante, então não feche o vídeo antes de deixá-lo aqui embaixo. Também me siga no Instagram, que é o arroba o hater mais sincero. Participe do sorteio da Liga Extraordinária 1898 da Editora Devir. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. E... é... bora pro vídeo! É isso, nerds! Essa caixinha aqui pertence ao BWFYE7 da Blitzwolf. Pois é, que nome cumprido, né, sô? Não sei nem se eu acertei. Tomara que sim. E o que é que acontece? Comprei isso aqui na Banggood, cerca de uns dois meses atrás. E vi vários reviews desse Blitzwolf no YouTube. E na verdade, reviews muito positivos sobre esse dispositivo, esse earbuds aqui. E cara, será que esses reviews estavam errados? Será que estavam certos? Pois é, a gente vai falar um pouco sobre a experiência, porque já tem umas três semanas que eu estou com ele. Eu tenho usado ele constantemente. E será que é isso tudo mesmo? Esse item foi comprado na Banggood, numa promoção que estava rolando lá. Ele estava por R$151,00 e mais frete, tá? No final, acabou dando uns R$190,00, o que é um bom preço pra esse tipo de device, né? O que é que acontece? Ele veio com essa caixinha e de proteção. Só veio um saco plástico mesmo aqui, pequenininho, desse jeitinho aqui praticamente. E olha só, a caixa é bem bonitinha, né? Verdinha, ó, com o detalhe da Blitzwolf aqui, o nome do fone. Cara, bem simplista. Aqui no verso da caixinha a gente tem Blitzwolf BW-FY7 True Wireless Earbuds. Quer dizer que um True Wireless não precisa realmente de fios pra funcionar. Ele tem a versão 5.0, uma bateria de 50 mAh por hora em cada earbud e 500 mAh na caixinha carregadora. Distância de transmissão aqui do Bluetooth é de 10 metros e o tempo de uso é de 3 a 4 horas, o que é de fato verdade. Tá? Todas essas informações estão no verso da caixa. Vem aqui, ó, uns papéisinhos, manual do usuário, etc. E cara, eu quando comprei, eu achei que tinha sido meio que enganado, porque aqui no manual do usuário, pelo menos eu li e não achei. Aqui não está a instrução, por exemplo, tem jeito de você aumentar e diminuir o volume e isso eu fui descobrir usando o fone. Vem nessa caixinha aqui, então, ó, não tem nada demais. Aqui dentro vem as borrachinhas do fone, uma pequena, uma média e uma grande. Eu troquei a que veio porque acabava que me incomodava bastante. Eu acabei colocando a menorzinha, tá? Então vem três pares e, cara, no começo, minha experiência de uso, eu tinha ficado bastante incomodado, né? Por causa da borrachinha, então era uma coisa desconfortável. Mas assim que eu mudei a borrachinha, eu comecei a perceber que, cara, é muito agradável, né? Eu realmente não sinto cansaço em deixar os earbuds no ouvido. E olha só, vem exatamente nessa caixinha. O cabo de carregar é exatamente esse aqui. E daí você pode ligar essa entrada USB no seu PC ou numa tomadinha, né, de carregador de 5 volts e tal. E essa é a entradinha direta aqui da caixinha. Quando a gente liga essa caixinha aqui, ó, desse jeitinho, vocês vão ver que tem quatro indicativos de luzinhas aqui. Então, essa luzinha indica o tanto de carga que tem disponível nesse momento. Vocês estão vendo aí agora que eu apertei um botão físico que tem aqui atrás e ele me mostrou que eu tenho aqui ainda metade da bateria disponível. É uma caixinha bem legal. Na verdade, eu acho ela bem bonita e até mesmo discreta. Aqui em cima a gente tem um acabamento meio que em black piano. Embaixo, aqui na superfície, a gente tem um acabamento em fosco, né? Seria bacana se fosse todo fosco, porque, vocês sabem, black piano acaba sujando bastante, né? E, cara, uma coisa que eu não gostei nessa caixinha é isso aqui, ó. A gente vai levantar e qualquer toquinho involuntário que a gente tem, ela fecha muito fácil, cara. Então, tem vezes que a gente vai tirar aqui e sem querer esbarra e acaba fechando e daí é chato isso aqui. Eu não gostei. Eu achei muito sensível, né? Poderia ser um pouquinho diferente, né? Acaba sem querer, a gente encosta e esbarra aqui e ela acaba fechando. Uma coisa bacana que a gente tem aqui quando fechamos é que, por exemplo, aqui existem dois indicadores de luzes, ó. Quando tá carregando, desse lado e desse lado, fica vermelho. E quando a carga está completa, existem dois pontinhos aqui que ficam azul, tá? Então, o que que acontece? É muito legal ver essa indicação da bateria, não apenas aqui nesses pontinhos que a gente tem, né? Acima aqui do Blitzwolf, mas como a gente tem também aqui a visualização do carregamento por cima. Isso eu achei muito bacana. Agora a gente vai... Tá vendo como é que é? Tem vezes que eu não consigo abrir, ó. Tá vendo? Toda hora, toda hora, toda hora. Então, é bem chatinho isso aqui. E tá vendo? Tá carregando esse foninho aqui e o outro tá com a carga completa. Mas, assim que eu tiro da caixinha, vocês vão ver, ó, que ele fica azul e ele vai paliar automaticamente com algum dispositivo que ele esteja conectado, né? Então, assim que eu tiro da caixinha, cara, é muito rápido, é muito bom e de um lado ou de outro, tá? Isso funciona muito bem, ó. Agora eu tirei e coloquei na caixinha de novo e ele tá funcionando, tá? Então, aqui eu tiro da caixinha e, ó, tá vendo? Lado direito, lado esquerdo com a luzinha azul quer dizer que ele está procurando para paliar. É magnético esse fundinho aqui, então é bacana, ó, porque automaticamente ele já encaixa com gigantesca facilidade e isso é muito legal, tá? Eu vou tirar aqui só de um lado pra gente ver e mostrar aí mais de perto pra vocês a caixinha. E eu gostei bastante aqui. O design é bonito, é funcional, funciona muito bem essa questão da gente poder acompanhar se tá carregando direitinho, como que tá a bateria aí, etc. E, cara, isso aqui é muito bom no ouvido porque hora nenhuma, momento nenhum eu tenho a sensação de que eu posso perder isso aqui. E, olha só, mais perto aqui no design vocês vão ver, cara, que tem uma coisa muito bacana aqui que é um driver duplo dinâmico, velho. E isso aqui faz uma enorme diferença na qualidade do som e, velho do céu, isso aqui é verdadeiramente um estoura-tímpanos, tá? Porque é impossível usar esses earbuds no volume máximo, sabe? Você não vai conseguir antes de ficar com uma puta dor de cabeça ou um extremo incômodo. É impossível você usar. E isso aqui isola muito bem. Então eu vou colocar aqui no ouvido, ó. Eu coloco assim e dou uma torcidinha pra ele ficar belezinha. E tem um botão físico. Aqui em cima, né? Que é super discreto. E outra coisa, quando você tira da caixinha e coloca no ouvido, existe uma mensagem, né? Uma gravaçãozinha que fala power on ou power off ou se não pairing, né? E, olha só, eu coloco na orelha. Não sei se eu tô falando alto igual um retardado. É bem possível. E, sinceramente, eu achei que fica bem discreto, sabe? Eu acho que é bem pequenininho, ó. Bem discreto. Realmente eu tenho toda a confiança de que isso aqui não vai cair independentemente do tipo de movimento que eu faça. E isso é muito bom. E, olha só, a questão do isolamento do som. Uma vez que você coloca ele, já dá aquela abafadinha. Porque, afinal, é um fone intraauricular, né? Então, a gente já dá aquela isolada no som. Mas, quando você tá ali em 40%, 50%, o ambiente externo é quase imperceptível. E isso é muito legal. Realmente, sair na rua com isso aqui, você não vai ter problemas de ser incomodado pelo som externo e tal. E essa foi a minha sensação, né? Eu realmente coloco no ouvido e me sinto isolado, sabe? Só escutando a minha música aqui, de boa. E pra que eu usei esse fone? Claro, eu usei pra ouvir música através do Spotify. Usei também pra editar vídeos do canal. Eu sempre uso, né? Antigamente, ou anteriormente, eu usava, por exemplo, essa belezinha aqui, que é o Edifier W830T da Edifier. É também um headphone, tá? Ele é Bluetooth e tem uma qualidade soberba, velho. E vou falar pra vocês, esse foninho pequenininho aqui, meu amigo, assim... É claro que não é melhor, é impossível ser melhor do que o Edifier. Porque o Edifier tem uma qualidade de som muito absurda. Mas eu vou te dizer, cara, que eu coloquei esse fone e... Sabe quando você tá escutando uma música e você se sente satisfeito pela qualidade? De verdade, assim, qualidade. Às vezes você ouve um grave muito bacana. Assim, ele... É mágico isso aqui, velho. Porque por menos de R$200, que acabou saindo por R$188, né? Levou 45 dias pra eu receber lá da Banggood. Eu não fui taxado, também nem aquela taxa de R$15 lá do correio. Me cobraram, chegou aqui em casa. E, cara, que delícia de som, velho. Que delícia de som, como eu falei. É quando você põe muito alto, ele é um verdadeiro estoura tímpano. É realmente difícil você conseguir pôr muito, muito alto. Fica incômodo e ele isola bem o som. E a qualidade do som, exatamente pelo driver duplo dinâmico aqui, faz toda a diferença. Porque ele consegue trabalhar o som melhor. Ele consegue equilibrar o som de uma forma que a qualidade é absurda. Pelo valor e pelo tamanzinho, cara. Você realmente não acredita que isso tem uma qualidade tão boa. Então eu fiquei surpreso, cara. Porque ele chega próximo da qualidade do meu fone da Edifier. Que custou, sei lá, talvez duas vezes, três vezes mais, sabe? Então esse tem sido o meu fone principal. Como eu falei, tá? Na sua devida escala, sim, o Edifier realmente ganha. Porque ele é um fone mais caro, é um fone mais robusto, é um fone mais sólido. Mas realmente eu tenho tornado esse aqui o meu fone principal. Porque, cara, eu tô na rua. Claro que eu vou usar isso. Não tem como usar um headphone gigantesco, né? Então vou com o meu Earbud. Eu vou editar um vídeo pra não ficar aquele trambolho no ouvido. Eu prefiro usar isso aqui também. Porque na hora que eu tô editando o vídeo, eu consigo editar tranquilamente com isso aqui. Com uma qualidade muito boa. Ou pra consumir conteúdo. Vejo animes lá no Crunchyroll. Cara, muito bom também. Vídeos no YouTube, muito bom também. A resposta do fone com o som também é muito rápida. Você não percebe um delay muito grande. Então isso é bastante interessante. E como eu falei, existe o botão físico, tá? O botão físico está localizado dos dois lados. E o que que acontece? Um toque do lado direito ou do lado esquerdo, você vai pausar a música que você está escutando. Dois toques do lado direito, você vai aumentar o volume. Dois toques do lado esquerdo, você vai diminuir o volume. Segurou por dois segundos do lado direito, ele vai passar a faixa, né? A música que você está escutando. E segurou por dois segundos do lado esquerdo, ele vai voltar a faixa anterior. Para você acionar, por exemplo, a Siri, você tem que segurar por volta de uns três segundos, né? Ou assistente aí do seu celular, seja ele Android ou iOS, etc. Você vai segurar alguns segundos e ela vai automaticamente aparecer. Também usei esse fone aqui para chamadas, tá? Ele é estéreo, quer dizer que sai som dos dois lados. O que é uma enorme vantagem, o que é muito bom. E a qualidade para ouvir é excelente, tá? Agora, a qualidade de som para quem está recebendo a ligação, né? Ouvindo a minha voz, realmente dá aquela impressão que estou falando de um microfone, sabe? Então, não é muito bom, mas é útil. A pessoa vai te entender com certeza, só que vai ficar aquela parada de Ah, ele está falando de um microfone, está usando alguma coisa externa, né? Não é tão bom, por exemplo, quanto o alto-falante do celular, né? É óbvio, impossível ser. Ainda mais por esse preço. Mas ele é bastante competente, cara. Ele é bastante versátil e isso me surpreendeu de uma forma muito positiva, cara. Um fone que eu paguei, menos de R$190, chegou em 45 dias, não fui taxado. Mano, eu realmente recomendo demais o Blitzwolf. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu não estou ganhando nada fazendo propaganda aqui para a Banggood, porque eu não sou parceiro da Banggood, nada. Mas o que é que acontece? Eu fiz uma outra compra lá e dessa vez foram smart LEDs. Eu comprei algumas aqui, também da Blitzwolf, e assim que chegar também faço um videozinho, um reviewzinho para vocês. Bom, nerds, eu acho que era isso que eu queria falar. Como eu falei, é uma surpresa muito boa e uma surpresa muito barata. Cara, os gravetes aqui, o equilíbrio que tem no som é muito gostoso. Como eu falei, eu coloco a música e realmente consigo curtir a música que eu quero ouvir, porque a qualidade é muito boa. De fato, pelo você estar pagando muito barato, é uma coisa que vale mais. Eu acho que essa é realmente a minha opinião. Bom, espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. E bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo videozinho, nerds. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho